Olá, eu sou a Doutora Pânia Salles. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma grande novidade pra vocês. A gente foi pra Nova York e viu o que as atrizes de Hollywood e as pessoas famosas fazem lá antes de passarem pelo Red Carpet. E a gente descobriu que o que a Austin tem feito é o Gold Microinfusion Micronibling Facial. Bom, e quem vai experimentar o Gold Microinfusion vai ser a Dani Moreno! Que bom você aqui! Obrigada, Dani, por ter vindo. E então a gente vai fazer agora o procedimento. E aí a nossa ideia é que os seus poros fechem, que você fique com a pele mais brilhante, com a pele mais uniforme e que você consiga fazer a maquiagem com mais facilidade. Gosto. É importante. É importante, né? Aham, exatamente. Vamos lá experimentar então? Vamos embora. Esse tratamento que tem esse nome enorme, na verdade, é um dispositivo que a gente coloca algumas substâncias dentro e a gente vai passando na pele, tem umas agulhinhas que fazem esse microagulhamento e essas substâncias acabam conseguindo entrar melhor na pele. E aí eles fazem o efeito de fechar os poros, melhorar a qualidade da pele, uniformizar, a pele fica mais brilhante, mais macia, porque a gente usa substâncias que fazem esse efeito. A gente antes já estava fazendo o que a gente chamava de microbotox, que era colocar a toxina botulínica mais diluída e aplicar mais superficialmente para a gente conseguir esse efeito, esse glow e esse efeito de poros fechados. Então, com esse tratamento a gente consegue fazer isso, só que a gente acrescenta outras substâncias também que a gente escolhe de acordo com o que a pessoa precisa. Por exemplo, se ela precisa tratar as manchas, a gente coloca um clareador. Se ela precisa de mais firmeza, a gente coloca um firmador e por aí vai. A gente tem várias substâncias, vários séculos que a gente pode acrescentar e também a gente coloca ainda o ácido neurônico que consegue fazer uma hidratação na pele. A gente, na verdade, fica, logo depois que faz, a pele fica um pouco vermelha, mas ele não é um tratamento que precisa de um longo tempo de recuperação. E esse efeito de melhorar a pele, deixar ela com esse glow, com esse aspecto mais bonito, dura aproximadamente 3 meses. E aí, Dani, conta pra gente o que você achou do procedimento. É realmente, eu diria que é praticamente uma tapagem de vitaminas. Não dói tanto, assim. Com o tempo, assim, de microagulhamento, se torna uma coisinha um pouquinho incômoda, mas super dá pra aguentar, tranquilo. Não dói. Ai, que bom. Fico feliz que tenha sido mais tranquilo do que você esperava. E já tô sentindo hidratada a pele. E é engraçado que é um hidratado, não é aquele hidratado do creme que deixa melado. Você sente que a pele, ela tá mais... Eu não sei explicar. É. Preciso de uma palavra. É. Viçosa. Isso. Lembrei minha avó agora. Viçosa. Isso. Na pele, tá bom. E faz diferença. E nos próximos dias você vai notar uma melhora maior ainda. Mais? Porque os fóruns vão fechar, a pele vai ficar com aquele glow bonito. É muito bacana. Tá, meu bem? Que é pra combinar com Nova York, é aquele glow. Obrigada, querida. Obrigada por ter participado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de gostar nosso vídeo e seguir o nosso canal. Por favor. Até a próxima. Até. Até. Tchau. Tchau.